Olá pessoal, neste vídeo iremos dar continuidade ao nosso tópico de teoria básica dos trocadores de calor. Vimos em aulas anteriores acerca do balanço de energia em trocadores de calor e do coeficiente global de transferência de calor, sendo o tópico desta e da próxima aula a dedução da equação da MLDT para trocadores de calor. Este vídeo para trocadores de calor contra corrente e o próximo vídeo para trocadores de calor operando em paralelo. Então o objetivo deste vídeo será a dedução da equação para o cálculo da MLDT para trocadores de calor em contra corrente. Vimos que juntamente com o balanço de energia, a equação da taxa de transferência de calor, que nós vemos aqui no slide, formam os pilares para a análise térmica e o projeto térmico de trocadores de calor. No vídeo anterior, vimos os detalhes para o coeficiente global de transferência de calor, e neste vídeo veremos outro importante parâmetro que é essa diferença de temperatura. Veremos que essa diferença média de temperatura será da forma logarítmica, como veremos na redução. Juntamente com o balanço de energia, conforme já dito, essa equação, a equação da taxa de transferência de calor, formam os pilares para o projeto e a análise térmica de trocadores de calor. Lembrando que, mais uma vez, nós sempre iremos considerar isso aqui como o coeficiente global de transferência de calor médio, tá certo? E aí nós temos que ter todas aquelas hipóteses vistas, as hipóteses vistas na aula anterior, para podermos utilizar essa equação com uma relativa segurança. Ok? Então, para podermos reduzir a equação da MLDT, vamos considerar aqui essa ilustração, onde nós temos aqui o fluido quente escoando em contracorrente com o fluido frio, separados por uma parede, né? Então, temos aqui a temperatura de entrada do fluido quente, temperatura de saída do fluido quente, temperatura de entrada do fluido frio, e temperatura de saída do fluido frio, né? E as vazões e os calores específicos de cada fluido. Então, fazendo o balanço de energia para este elemento diário, nós temos, né? Que essa taxa de energia, né? Que, na forma de calor, que passa do fluido quente para o fluido frio, ela pode ser contabilizada da seguinte maneira. Esse valor, ele é negativo, né? Uma vez que a temperatura, tanto do fluido frio, como do fluido quente, ela diminui, né? Da esquerda para a direita, tá bom? Diminui no sentido do fluido frio, né? E no sentido oposto ao fluido, desculpa, no sentido do fluido quente. E em sentido oposto ao fluido frio. Então, para podermos entender o que eu estou querendo dizer aqui, eu estou dizendo que a temperatura do fluido quente, ela aumenta neste sentido. Certo? E, no caso de escoamento em contracorrente, a temperatura do fluido frio, ela também aumenta neste sentido. Uma vez que o fluido frio, ele entra com a temperatura menor do que ele sai, né? Então, né? Como vimos em aulas anteriores também, nós podemos considerar, né? Uma das hipóteses que nós temos aqui é que o calor específico e a vazão dos fluidos são constantes. Então, nós podemos ter aqui um termo chamado de capacidade térmica, né? Do fluido quente, que pode ser dado por isso aqui, a vazão mástica vezes o calor específico do fluido quente, de forma análoga à capacidade térmica do fluido frio. Onde nós podemos calcular por isso daqui, né? Então, aí o balanço de energia vai ficar com o seguinte formato, tá bom? Guardemos essa equação, pois iremos utilizá-la mais à frente. E aí, a equação da taxa de transferência de calor, né? Através da parede, pode ser dada por isso daqui, né? Aqui ainda, no caso, como eu estou falando de uma taxa em um elemento de área, né? Eu estou falando aqui, no caso da... Ainda aqui, do coeficiente global de transferência de calor local, né? E aqui também, essa, esse TQ menos TF, é a diferença de temperatura também local, né? Então, aqui fica subentendido que eu estou falando dessas variáveis locais. Quando formos aplicar as hipóteses na integração dessas equações, né? Veremos que aí teremos a temperatura, né? A média da diferença de temperatura no trocador de calor e o coeficiente global de transferência de calor médio, certo? Então, como nós queremos saber uma expressão para a média das diferenças de temperaturas, podemos fazer essa diferença, né? Dessas diferenças de temperatura do fluido quente e do fluido frio, que pode ser dado por isso daqui, uma vez que vimos na equação 1, né? Na verdade, na equação 2, que DQ, né? Pode ser dado por CQDTQ, certo? Por isso daqui, ou por CFDTF, certo? Então, substituindo essa equação aqui, né? Uma vez que DTQ pode ser dado por menos DQ sobre CQ e DTF por menos DQ sobre CF, certo? E aí nós temos essa expressãozinha aqui. E aí, né, substituindo a equação da taxa de transferência de calor local nesse termo aqui, né? Isso aqui, ele é igual a U TQ menos TF da, né? Nós teremos essa expressão final aqui, tá bom? Então, rearranjando esta equação, né? Passando para o outro lado essa diferença de temperatura do fluido quente para o fluido frio, chegamos nessa equação 5 aqui. Então, daí, né, para podermos obter uma média dessa diferença de temperatura a partir da integração desse termo aqui, né? No caso de toda a equação, precisamos aplicar as seguintes hipóteses, né? Então, U, né, isso aqui também a gente comentou no vídeo anterior, mas iremos fazer aqui um breve comentário acerca disso, que é, o coeficiente global de transferência de calor ele será considerado constante ao longo de todo o trocador. Então, isso quer dizer que o coeficiente global de transferência de calor médio ele será igual ao coeficiente global de transferência de calor local, né? Então, chamaremos tudo isso de U. MQ e MF, né, são constantes, assim como CPQ e CPF são constantes também, né? Isso daqui é para a gente poder aplicar a CQ e CF. Isso aqui implica que CQ e CF são constantes, certo? Também para a integração que vamos realizar, tem um resultado que iremos mostrar, né? É importante que a gente considere que não há condensação ou evaporação parcial no trocador de calor, tá bom? E que as perdas de calor para as vizinhanças são negligenciadas. Isso daqui é para podermos ter aquela equação do balanço de energia conforme já vimos em aulas anteriores, certo? Então, integrando a equação 15, desculpa, integrando a equação 5, nós vamos ter o seguinte. Notem que, como, né, aquela... a partir daquelas hipóteses, esses termos aqui, né, eles podem ser colocados para fora da integral, né? E a integral, né, de... por exemplo, a integral de 1 sobre x, né, a integral definida de 1 sobre x, considerando aqui, por exemplo, x1 e x2 será igual a ln de x2 sobre ln de x1, né? Que é a mesma coisa que ln de x2 menos ln de x1, certo? Então, a partir disso daqui, considerando o ponto de início da integração, essa entrada, né, a entrada do trocador de calor aqui, no lado esquerdo, e o fim no lado direito, certo? Então, vamos chamar aqui de passo de ponto 1 e ponto 2, vamos ter o seguinte, né, a temperatura no ponto 2, né, no final do trocador de calor, considerando da esquerda para a direita, será o quê? a temperatura do frio do frio, do frio do quente, né, de saída do frio do quente, menos a temperatura de entrada do frio do frio, assim como a... nesse ponto 1, teremos a temperatura de entrada do frio do quente, menos a temperatura de saída do frio do frio, né? Isso aqui será igual a uA, né, o coeficiente global de transferência de calor, que ele é considerado constante, a área vezes isso daqui, 1 sobre CF, menos 1 sobre CQ, tá certo? Então, substituindo, né, a integral da equação 2 na equação 6, nós teremos isso daqui. O que eu estou falando, né, como foi que eu cheguei nessa parte aqui? Como eu tenho que o calor, né, trocado, né, o calor total, você pode ser dado pelo a capacidade térmica do frio do quente, vezes a diferença de temperatura do frio do quente, da entrada menos da saída, certo? Assim como o Q também pode ser calculado por CF, TF2, TF1, né? Isso aqui nada mais é do que a diferença de a variação de talpia do fluido quente e a variação de talpia do fluido frio. Neste sentido, né, vou ter que 1 sobre CQ será igual a TQ1 menos TQ2 sobre Q ponto, né, assim como 1 sobre CF será igual a TF2, temperatura de saída do fluido frio, menos TF1 sobre Q ponto. Então, substituindo essas duas equações aqui, né, na equação anterior, nós teremos essa expressão aqui, dada na expressão 7. E aí é interessante, né, vermos que ao passarmos, né, o a taxa de transferência de calor para a esquerda, né, e passando esse logaritmo para a direita, né, nós temos uma forma muito parecida aqui com a na verdade nós temos aqui a equação da taxa de transferência de calor que nós vimos, né, onde nós temos aqui o coeficiente global de transferência de calor, a área de troca térmica, e aqui nós teríamos aquele Δtm, né, ou seja, esse Δtm, conforme eu comentei no início do vídeo, ele é, né, a sua média, a média das diferenças dessas temperaturas, ela é uma média logarítmica, como podemos ver aqui. Então, por isso, né, chamaremos esse termo também de ml dt, que quer dizer média logarítmica das diferenças Então, mais uma vez, para consolidarmos bem o que vimos nesta aula, nós temos a equação da taxa de transferência de calor, tá bom, aqui nós temos o coeficiente global de transferência de calor, a área do trocador de calor, na verdade, a área de troca térmica, né, que é o coeficiente global de transferência de calor, que ele é considerado constante, conforme já dito. E aqui, né, nós temos a média logarítmica das diferenças de temperaturas, tá bom? E aí, né, para podermos aplicar essa equação daqui para frente, né, essa equação que nós chegamos aqui, ela será utilizada bastante, né, em cálculos de trocadores de calor. Obviamente que esse caso específico aqui, com todas essas variáveis, a forma que estão aqui, é para um trocador de calor escoando em contracorrente, né, com um único passe. Veremos no próximo vídeo que a diferença para o trocador de calor escoando em paralelo estará apenas nesses dois termos aqui, tá certo? Mas, para trocadores de calor operando em multipasse, né, teremos alguns detalhes que iremos, devemos considerar para calcular a sua verdadeira diferença média de temperatura, tá certo? Então, só para enfatizar, não importa, né, se escolhemos qual lado que a gente escolhe, né, como a ponto 1 e ponto 2, tá bom? O importante é apenas que sejamos coerentes, né, se aqui tivermos o delta T1, né, aqui também devemos ter o delta T1 no numerador dessa razão aqui, tá certo? Só para título de esclarecimento. Então, para podermos, não, para a gente não esquecer essa equação aqui não podemos deixar de ter em mente temperatura de saída do fluido quente, TQ2, temperatura de entrada do fluido frio, né, então essa diferença forma delta T2. Delta T1, né, é a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de saída do fluido frio. Essa equaçãozinha aqui, sim, marcada nesse quadro vermelho grifada aqui, ela será bastante utilizada por nós daqui para frente, tá bom? Então, só para termos uma ideia, iremos ainda em outros vídeos mostrar com mais detalhes como construímos essas curvas aqui de perfil de temperatura, né, de perfil da diferença de temperatura para ser mais exato. Para um trocador de calor operando em contracorrente, alguns detalhes são importantes, como por exemplo, a delta T a M de um contracorrente, certo? Ela sempre será maior do que a delta Tm de um trocador operando em paralelo, certo? Outro detalhe, quando CQ, né, a capacidade térmica do fluido quente, ela é igual à capacidade térmica do fluido frio, nós vamos ter que TQ1 menos a TQ2 será igual a Tf2 menos Tf1, tá bom? E consequentemente, né, teremos que a M Ldt, aquela expressãozinha que nós vimos no slide anterior, ela vai ser um valor indeterminado, né, porque teremos uma divisão por zero. Mas, aplicando a regra de L'Hôpital, tá bom? Eu também mostrei isso, a dedução disso em vídeos posteriores, nós teremos que para esse caso aqui, né, a delta T1 será igual a delta T2 que será igual a delta T Lm, né, a M Ldt, tá certo? Iremos também fazer alguns exemplos para vocês terem consolidado e bem esse conceito. então aqui, quando a capacidade térmica do fluido quente, ela é maior do que a capacidade térmica do fluido frio, uma curva, né, um perfil característico de temperatura é esse, né, como podem observar aqui, a temperatura, a diferença de temperatura entre o fluido quente e frio, ela aumenta, né, com o sentido do fluido quente, tá certo? como podemos ver aqui, nós temos uma curva, as curvas são convexas, né, quando nós temos a capacidade térmica do fluido quente igual a capacidade térmica do fluido frio, esse é o perfil característico de, de perfil de temperatura e quando temos a capacidade térmica do fluido quente menor do que a capacidade térmica do fluido frio, observamos que a diferença de temperatura, né, entre os fluidos, ela diminui no sentido do fluido quente, né, então aqui no início, na entrada do fluido quente, né, essa diferença de temperatura é maior em relação ao fluido frio do que no ponto de saída do fluido quente, né, quando nós temos a entrada do fluido frio, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, então é isso, espero que tenham gostado dessa aula, não esqueçam de colocar nos comentários aí abaixo do vídeo, assim que eu tiver tempo irei respondê-los, muito obrigado e até a próxima! Música